o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui de brazuca invasão z rapaziada toma aqui na cidade de zumbi do papel de genta estou com a vinha de lei para ficar de boa né aventura que nos resta hoje porque cada dia vamos aproveitar comer uma comida também para ficar garantido cara faz dia que eu não sei se eu vou dar uma pescar eu também tô procurando couro por não terci para poder falar não sei se eu ando de a pé eu pego uma automóvel a vasculhar olha a pessoa viu um doidão a minha salta é foda achando que rapidão vou conseguir achar tudo em a farra do rapital e tal também procurou de molhando daqui para outro mas tecido pegar melhor a coisa que é boa mas eu não pego gente porque eu já tenho guardado a não agora vai tomar demorador do game meu deus o pessoal nas o bairro tô curando não é gente que eu sou bem legal tá fora que não dá o trabalho da o tom de lá o afimchau a pegar mas a roupa boa 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 o por esse lado da cidade aí gente eu e a boa que vê onde tem outra garagem qual coisa eu pego minha moto e vou de moto a e é porque que não não tem garagem não, vou pegar a moto, passou, deu nem moral, não precisava disso não opa, minha motinha, rapaz, vambora, gerar nossos caminhos, ropa de motoc, uhul, cachorro velho, tem uma garagem lá na frente, que eu já vou chegar aguardando minha moto, opa, passei uma garagem por aqui, aqui do lado aqui, ó, bom, tá mostrando que é aqui, é aqui, não é aqui, é do outro lado, por que tem um ponto vermelho no mapa, vem que aí, ué gente, cadê essa garagem que eu não vejo, por aqui é, ué, tá louco, tá louco, tá louco, ué gente, tem uma garagem aqui, ué, aqui tem mesmo, aqui não é, cara, estranho, velho, tem garagem, mas não tem garagem, ué, falou que é lá na esquina, cara, a garagem, mas essa garagem tá complicada, né, pelo amor de Deus, enganaram, não tem garagem nenhuma não, até para ter, era para ser aqui, ó, um pouquinho na frente aqui, era para ser aqui, gente, ó, não tem garagem, ué, que merda que é essa, que mentira que é, ignorância, sou uma ignorância contra minha pessoa, sabe, como que eu fico agora, hein, vou esconder minha moto na onde, andar de a pé, cara, vou mocar minha moto, gente, acho que é isso aí, vou mocar minha moto, mocar a moto com a loja bem ali, é na onde que é o Lester fazia plano, gente, ó, que faz a mochila, sabe, essa aí o GTA Online, sabe, aoba, cachorro belga, porque geralmente tem gente aqui, né, aqui, ó, produzir o que, chapéu, autor e mochila militar, mochila militar, mochila trekking, só não tenho leve, eu preciso de alguém que tenha leve, então, vou ter que ir lá no observatório, hein, pois, é só mó, tá, vou lá no observatório, gente, ó, tá, eu vou precisar de mais linha, que é de 10, com alto este, tecido, aí eu tenho de, pô, é, vou lá no observatório agora, hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a motinha que tá mócadinha, para ninguém portar, já tá estragando minha motinha, vamos embora, rapaz, catinga, 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 agora, opa, aqui tem que ir na calma, não pode emocionar, senão você capota no chão, rapaz, capota, zumbi tem para dar e vender, tô vendendo zumbi, gente, quem quiser comprar, só me chamar no zap aí, que eu vendo zumbi, que aqui tem zumbi para dar e vender, vamos embora, rapaz, catinga, acelera, bora, no observatório, nossa, como é tão bom andar de automóvel, né, rapaz, bom demais, deixa eu subir na próxima ali em cima, agora eu preciso de alguém de level, né, gente, que level que eu tô, tem que tá level curva, tem curva, hein, aqui também tem curva demais, bora, já sobe aqui, ó, ó, cá, tchau, cá, tchau, e aqui, aqui, eita, eita, não pode ficar batendo, que a moto estraga fácil, ô, 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 carro de polícia tem um monte também, né, ih, gente, minha moto lascou, eu acho que pode me, por, cachorro do mato, satisfação, aí, cê consegue fazer uma mochila pra mim, que level que cê, que idade que cê tá, sigo não, mas pode, salve, cachorro do mato, bom mesmo, bom mesmo, deixa eu fazer uma pergunta direta e indireta pro senhor, cê consegue fazer uma mochila pra mim, putz, pai, não tenho, cê tem a idade, eu tenho os três, tem não, pior que não, pai, senão não ia fazer pra tu, merda, cadê, vamos ver se eu achar alguém, qual foi, cachorro belga, bom mesmo, aí, suave, deixa eu falar, cê tem idade aí pra fazer uma mochila pra mim, eu tenho as paradas, que idade que precisa, 40, tem o memo, tem mesmo, tem, chuchu, beleza, e agora, vamos lá, ixi, perco agora, não dá, hein, ih, aí, então, cê não tem como fazer pra mim, uai, eu tenho a idade, só não consigo ir lá agora, cuzão, eu levo cê, cara, de motinha, rapidão, vá, vum, vamo, volta, e vai, volta, e vamo, e vai, falecer na mochila, cara, como, como que é seu nome, é o Zé Priqui, ah, vamos lá, cara, por favor, cara, por favor, como que é a perninha, como que é a perninha, é, pô, é, técnicas, isso aqui é muito equilíbrio, tá, foi muitos anos de treino aí, pra poder fazer, caralho, tá louca, evita cãibra, evita cãibra, evita tudo, isso aqui é elastecidade, sabe, como que é, elastecidade, cara, se me desculpa, que eu tô, ai, hum, faz horas segurando esse peidinho aqui, cara, desculpa, não, desculpa, ô, cara, vamo lá comigo, cara, por favor, cara, por favor, você vai fazer um mochila, que mochila, que mochila, que mochila, é aquela que é maior, precisa de level 40, precisa de 40 tecido, 10 litros, a militar, acho que é 100 mesmo, é penulia, que sim, cara, ô, cara, para de ser chato, cara, vamo lá, pior que agora não dá, papo reto mesmo, foi com a minha cara, fica só o ódio, meu, qual foi, bobó de galinha, bom mesmo, e aí, como que cê tá, papai noel, ô, cara, cê não tá me ouvindo não, vai ficar me fazendo de besta agora, e aí, criminalidade, como que cês tão aí, bom, olha aí, cara, deixa eu dar ideia reta aqui pra cês, tem como cês faziam uma mochila pra mim, cara, militar, cara, eu tenho todos três, só tenho idade, cara, por favor, de máscara e chifre, eu te ajudo, o cara aí, não deixou no que ia ajudar eu não, ó, o de palhaço vermelho, ele falou que eu sou idoso, bora lá então, vamo mesmo, aí, viu só, cara, como que é fácil, viu, viu, é assim, cara, sem nada, sem nada a fazer, é, vamo bora, vamo, calma, eu tenho que pegar o kit pra arrumar, vamo no carro, cara, vamo, calma, então vamo e tal, cara, ué, cê tá tirando minha bola, eu vou lá com ele a fazer lá, isso é preconceito, cê sabe, né, aí, gente, era só isso que eu precisava, viu, a gente, qualidade, hein, é, cara, como cê chega por dentro desse carro aqui, não tem nada, só tem um buraquinho, só pra meter bala, só, pra passar o candaço, é isso, cara, cê sabe que cê é uma ignorância, né, tudo isso aqui, e deixa eu guardar só um negócio, eita, porra, isso, cara, foi sem querer, cara, metendo tira, calma aí, deixa eu guardar os tempos, metendo tira e nós, aí, cê viu, cê que é tira, aí, e eu não, ih, carro vamo, tem que passar na minha casa, aí, que tem guardar os negócios, ó, deixa eu falar pra cê, cê por acaso tem seis linhas, aí, não, pior que não, falta seis linhas, cara, nem acha, não lhe, falta um tecido, solta, tecido, couro, cê já tem, dez couro, é, falta um, ih, cara, tá lá no observatório, hum, cê tem lá, eu te devolvo no observatório, não, tem pior que não tem lá, não, pegar essa linha véia, agora eu vou guardar, isso aí, cara, sabe, é muito difícil achar alguém assim como você, sabe, disposto a ajudar, sem nada a fazer, né, cara, é isso aí, inferno apocalipse zumbi, só não tem nada a fazer, não, tem, já tem muita coisa, né, muito, muito experiente na sobrevivência, um pouquinho, sim, bora, opa, pega lá os negócios, bora, já bota, rapidão, tá, cara, espera eu aí, vamos, ih, ih, ah, viu, criminalidade, deixa eu guardar essas moedas, deixa eu, tesoura, tomara que eu guardar, tá, couro, preciso de 10 desse aqui, gente, ó, pô, joguei, velho, aí comprei um por um, a mochila tá só bagado, isso aqui é, tá aí, gente, tô fazendo uma confusão aqui, mas é isso, hein, tchau, obrigado, bóris, vambora, tá, tá com 10 cores aí já, tô com 4 linhas, 39 tecidos, 10 couros, falta só um tecido, e cê é tranquilo, tá, cuidado ali no lixo, né, pô, cuidado no lixo, chuchu, tá, bebe muito, cara, é, mas pelo menos cê não perde ele, esse daqui é até aqueles carros que ninguém consegue roubar de cê, né, é, esse daqui não, é não, os outros podem roubar de cê? não, esse daqui pode roubar, não, é que ele rouba, mas volta pra mim, entendeu, ele é roubado, é, oba, sai da rua, maluco, sai da frente aí, por gentileza, cara, fica da frente, eu vou ensinar com cê, cara, batendo esse carro aqui, não faz nem costas, cara, quanto cê pagou antes do carro aqui, fala pra mim, é, 50, cara, 50 o quê, dinheiro, de verdade? é, 50 bitcoins, pra mim não, de presente, cara? melhor que eu ganho, tem imune mais não, cara, daí que eu peguei no cupomzinho de 50%, ah, então só porque cê não conhece eu que cê não pode me presentear, sabe que isso aí pode me apresentar a combinação, né? na verdade eu te conheço sim, conheço antigamente, entendeu? ah, antes do apocalipse zumbi? é, sabe naquele lugarzinho vermelho lá, acho que tu sabe, sabe o que eu tô falando? lugarzinho vermelho? é, cara, de antigamente, mas aqui mesmo, depois do zumbi ou antes do zumbi? não, eu vou te dizer que é inarnica, entendeu? ah, cara, agora entendi, nossa, tô muito lerda, hein, meu deus, ah, cara, legal, hein, legal quer ver se eu achar a linha ali? ah, cara, pode ser, né, eu tô dando seis linhas aproveita e guarda que eu tô com a mochila cheia aqui, tô com 30 metal não vai, vai lá, guarda lá que eu vou procurar aqui, por favor ver se tem nas cheiras, hein, e isso, tá caindo, hein, no pc, falta a linha aqui, cara, falta a linha pô, o cara tá ajudando, hein, legal, gente, é difícil já, gente, assim, disposta a ajudar, tá bem que a gente, deixa eu ver, vai caber, velho, minha mochila, tá cheio de tranqueira, primeiro pé, opa, uma linha, falta um tecido também aqui, achou algum, hein, achei, falta cinco linhas só, tem mais três, falta mais duas linhas só, duas, falta só duas linhas, gente, nem acredito, vou ter uma mochila grande, ia ter pra dar e vender nesse lugar, achei, bora, opa, bora, fechado o carro aberto, é, ainda bem que eu tava aqui pra proteger, você viu? aqui não pode roubar, né, aqui é garagem, só a casa, não, mas aqui é garagem, não pode roubar mais, deixa eu falar pra você, você não tem automóvel pra me fornecer, cara, assim, de, de, você não usa, eu só tenho uma, esse daqui, uma Regina, a Regina é baú, que eu uso de baú, é difícil a chave aí, já descobri, ficando andando de apego ao louco, o dia inteiro, aquela Regina, aquela Regina ali, eu ganhei, cara, é, eu queria ganhar uma, o maluquinho, tipo, ele ia buibox, ele ia ganhar, foi lá, se eu não ganhar uma outra Regina, você fica com essa, eu fiquei, pô, legal, legal, pode dar o carro, que eu já te dar os trem aqui, cara, passa aí já, fica esperto com a lista, só isso, e sim, esse tá certo, vamos lá, chegando, uma agulha, falta uma agulha, cara, tem agulha, e pior que não, vai faltar agulha, merda, eu joguei duas agulhas fora, ô cara, você derrubou eu, caindo sozinho, cara, derrubou, cara, cai de madura, cara, eu vi, eu não quero agulha, não acho nenhuma, agulha tá foda, achei, boa, acredito, cara, vou ter uma mochila maior, bem preparado mesmo, só que você já veste, ela entendeu, você foi assaltado, esse cara já não rouba, ah, não rouba não, então pronto, já fez, já acho que passava, rápido, eu já uso ela aí, nossa cara, aí agora, eu não uso a mochila não, aí eu uso, eu tiro, como que você tira, aqui tem que ser arranca a mochila, tem arma sobrando aí, na verdade, eu preciso ir de bala, tem sobrando aí, bala do que, pistola mesmo, a única arma que eu tenho, pra me defender, nesse mundo, só te dou, acho que eu tô com, acho que eu tô com umas 12 aqui, encheu na olhada, ah, eu sei que 12 também, te dou a 6, tá aí, puxa, por eficiência de farmácia, eu tô sem nada, não uso pistola muito, olha, é mais pra, tem uma por eficiência de farmácia, aqui, eu nem sabia, não uso agora não, isso daí, é, eu sei, eu tenho a, a gosto, mas não tem o ingrediente, pra fazer, você tem aquele tal de repolho, não, repolho é difícil, quando eu vou lá, eu geralmente só pego um, gente, eu vou fazer uma parada, pra esse vídeo não ficar muito grande aqui, eu vou parar por aqui, senão fica muito grande, mas vocês acompanham o próximo vídeo aí, pra gente ver o que que rolou, mano, e vai vendo aí, porque é só merda que acontece, fechou, valeu, muito obrigado, tomo junto, falou e fui, rapaziada, tomo junto, tchau, 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 tchau.